Salve, galerinha! Salve, 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 moleque! Está de boa! Ct, 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 ct. Tt, 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 tt... 3,4 por la hora o mundo que eles fazem! I omdat They are sinners shut the door do gr nursing home. II 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 III 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 IV 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 IV. Eh, 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 eh! Én está Brian Brodery. É o bunchsoampo estate de home, eh? Não, 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 não. Vou subir o que é lego. Vou subir o que é o que é. Vou subir o que é lego. 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 Aplausos 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 Sortei, não fiz nada. Esperar o Parsi vir. Vou pegar mais o Bugs, aí eu faço sorteio. Já jogou o Pipa Combate, o ninja. Tava ganhando agora e ainda tava em primeiro lugar. Agora, perdoa. Eita, a cara vindo aqui, ó. Aparei o Pipa. Eita. Voei, voei. Ei, ninja, divulgar a live não. Por favor. Nem deu tempo de divulgar assim. Ah, voei. Caga. Na conta digital PAN, seu salário vai tá mais seguro que... Ah, nem vi como eu entrei. O trabalho aqui pra trás... Por onde mais? O ninja ainda tá aí no live, mano? Se tu ainda estiver aí, manda um salve. Um salve. Um salve. Um salve. Um salve. Eita. Um salve. E aí Não vou aí Não, olha que tá entrando junto com o cara ali Bota mais um velócito Velócito boa Ah, vai cagar Nossa, porque aqui é uma secu Acho que eu vou colocar Eu tiro A mão vai tomar sacode E aí, é a abraçada mortal, meu garoto Vai cagão Tá, 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 tá Eu sou o homem Um, dois, vai Bora marimba Tá com medo? Tá correndo o pagode, Maré? Manda a busca Eita, menino Não vem de faca que eu já sopo, hein? Aê, tá com medo? Vem de particular Vai, meu patro Vai, mané, moço Conselho Vai, braço de violão Tu não puxa nada Só chora quem voa, mané Não dá pra eles Se eles tentar Vai sempre voar pra mim Ê, tá chocando Um, dois, vai Tá com medo? Dá linha Tá maluco, cara Muito pro chão Separamento de mão Eu isolo meu peão Toma essa lapada pra cima Toma essa lapada pra cima Bola de trigo e macarrão Bota outra, patinho Tá soltando o puro, tá? Um, dois, vai Pode Tomou dormindo Vai, cagão Bora, marimba Vacilou, hein, menor É o bicho Ah, louco Onde que eu pego tá, hein? Um, dois, vai Tá correndo o pagode, mané? Manda a busca! Aê, tá com medo? Tá com medo? Deve particular Aê, tá com medo? Aê! O que que foi isso? Não dá pra eles, se eles cantar, vai sempre voar pra mim. Toma, toma, toma! Eita, tá chocando! Ai, tem que jogar na mão! Ai, tem que jogar na mão! Ai, tem que jogar na mão! Tá com medo? Dá linha! Um, dois, vai! Tá maluco cara, muito pro chão, separamento de mão, eu isolo meu peão! Terceira alta, muito bom! Cola de trigo e macarrão! Bota outra! Afê! Bota outra menor! A mão vai tomar sacode! De onde que o cara apareceu? Um, dois, vai! Vai, cagão! Cadê o mano? Foi devolvendo a mão, hein? Fora a marinha, pô! Vai, garoto! Ficou na linha, velho! Jogo bugado, mano! Jogo bugado! Um, dois, vai! Tá com medo? Tá correndo o pagode, maré? Manda a busca! Toma, bebezão! Tá puxando que nem uma boneca! Cagata! Aê, tá com medo? Vendo particular! Tá outro, rapatinho! Ah, nem vi quando eu cortei! Ah, o cara nem cortou na mão agora! Aí! Vou entrar no rapatinho! Que bosta do jogo! Hum, entra em outro! Sai daí, braço de violão! Tu não puxa nada! Novas de violão! Da linha, mano! Um, dois, vai! Não dá pra eles, que eles tentarem, vai sempre voar pra mim. Eeeeee, ta chocando! Tá com medo da linha! É de onda meu freguês. Tá maluco cara, muito pro chão, separamento de mão, eu isolo meu peão. Um, dois, vai! Seu serão tá muito bom, cola de trigo e macarrão. A mão vai tomar sacode. Vai, cagão! Que passada foi essa, Jesus? Tá com medo, tá correndo o pagode, Maré? Um, dois, vai! Manda a busca! Aê, tá com medo, velho particular! Vamos lá! Oh, oh, oh! Larga ali, larga ali! Larga ali que eu vou ir com o catolato, hein! Nossa, que tapa! Sai daí, braço de violão! Tu não puxa nada! Um, dois, vai! Ai! Dali, larga ali! Não dá pra eles, que eles tentarem, vai sempre voar pra mim. Porra! Neste de um cheiro! Ê, tá chocando! Um, dois, vai! Tá com medo? Dá linha! Tá maluco, cara? Muito pro chão, separamento de mão. Eu isolo meu peão. Meu serão tá muito bom! Cola de trigo e macarrão! Tá puro mentiro! A mão vai tomar sacode! Ai, toma, coxa de pepira! Vai, cagão! Um, dois, vai! Vai! Fala Marimba! Tá com medo, tá com medo! Tá com medo! Um, dois, vai! Manda busca! Um, dois, vai! Tá com medo? É um movimento particular! Toma que é de graça! Tu não puxa nada! Não dá pra ele! Se ele sentar, vai sempre voar pra mim! E ae, é a abraçada mortal, meu garoto! Um, dois, vai! Ê, tá chocando! Tá com medo da linha! Eta, 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 eta! Eu sou o homem má! Tá maluco, cara! Muito pro chão sem parar! Um, dois, vai! Só no meu peão! Eita menino! Não vem de faca que eu já sopo, hein! Meu serão tá muito bom! Cola de trigo e macarrão! Um, dois, vai! Eita menino! A mão vai tomar sacode! a mão vai tomar sacode! Vai! Cagão! 50 90 60 Language Fora Marimba! Fora Marimba! Está com medo? Está correndo o pagode, Maré? Manda a busca! Vai, Maré! Conselhinha! Aê, está com medo? Vem para o particular! Um, dois, vai! Sai daí, braço de violão! Tu não puxa nada! Caminha, Maré! Não dá para eles! Eles tentam, tá? Vai... Chora que voa, Maré! Êêê! Está chocando! Está com medo? Dá linha! Toma essa lavada para cima, cara! É muito puxão ter paramento de mão! Eu isolo meu peão! Um, dois, vai! Ai! Meu serau está muito bom! Cola de trigo e macarrão! Aplausos 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 Rona Marimba! Tá com medo? Tá correndo o pagode, Maré? Manda a busca! Ota! Ota, Patinho! Tá soltando o puro! Um, dois, vai! Aê, tá com medo? Vem pro particular! Tomou dormindo! Tomou dormindo! Vacilou, hein, meu irmão! É o bicho! Dali, Maré! O que foi isso? Não dá pra ele... Toma, toma, toma! Vai evitar, amigão! Um, dois, vai! Ê, tá chocando! Tá com medo? Dá linha! Aê! Toma, galo! Tá maluco, cara! Muito puxão, separa a neta de mão! Eu isolo meu pião! Seu ser alto, tá muito bom! Cola de trigo e macarrão! Bota outra! Tá bom! Vai tomar sacote! Vai, cagão! Aff, volta a outra! Vai, Marimba! Um, dois, vai! Tá com medo? Tá morrendo com a voz, Maré? Toma, bebezão! Tá buchando que nem uma boneca! Manda a busca! Vai! Vixe, que largada! Aê, tá com medo? Um, dois, vai! Tá aí, braço de violão! Tu não puxa nada! Agora eu vou na mão, hein! Tá ali, Maré! Vai! Tá outro, rapatinho! Não dá pra eles, que eles tentarem, vai sempre voar pra mim! Aê, que outra! Me, eu peguei! Ê, tá chocando! Tá com medo? Da linha Tá maluco, cara? Muito pro chão, separamento de mão Um, dois, vai Que passada foi essa, meu Jesus? Pô, pô O cerau tá muito bom Fora de tribo, hein, macarrão Nossa, meio A mão vai tomar sacode Caiu, hein Um, dois, vai Vai, cagão Oh, 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 oh Lá ali, lá ali Lá ali, não vou ir buscar a tua lata, hein Tá com medo? Tá correndo o pagode, galera Manda a busca Manda a busca Sai daí, braço de violão Tu não puxa nada Dali, lá ali Um, dois, vai Vou parar pra eles Que eles tentar Vai sempre Voar pra mim Tá com medo? Dá linha! Tá maluco, cara, muito pro chão, separamento de mão, eu isolo meu peão. Meu serau tá muito bom, cola de trigo e macarrão. A mão vai tomar esse acorde. Vai, cagão! Bora, marimba! Tá com medo? Tá correndo o pagode, mané? Na conta digital PAN, seu salário vai tá mais seguro... Manda a busca! Aê, tá com medo? Vem pro particular! Sai daí, braço de violão! Tu não puxa nada! Um, dois, vai! Vai! Da linha, mané! Não dá pra isso, podes tentar. Vai sempre voar pra mim. Dois, vai! Ê, tá chocando! Tá com medo? Da linha! Tá com medo, cara? Tá com medo? Da linha! Eu isolo meu peão! Eu isolo meu peão! Porra! Mestre Gil, cheira! Meu serau tá muito bom! Cola de trigo e macarrão! Cola de trigo e macarrão! PAN Yale Celel! A mão vai tomar sacode. 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 Estamos mostrando todo mundo. Aqui, estamos aqui. Vem cá, mate nos nós. Obrigado, Edu. Gente, você aí que não deixou o like na live ainda, por favor, deixa o seu like. Clica no joinha aí embaixo, tá, gente? Clica, porque vocês vão ajudar demais. Hoje a gente tem jornada dupla. Mais tarde tem outra live aqui no canal, para vocês que não sabem. Hoje em dia, hoje é dia, hoje em dia. Hoje em dia é um programa lá da... Olha, eu só não trocaria, porque é a M4 que eu treino, na verdade. A R que eu tenho é simplesmente a Skylight, ó. Ah, valeu, valeu. Peraí, peri, peri. Tem gente ali que o elétrico tá... Opa, tem outra pessoa aqui, ó. Ó, tem gente que vem comigo. Nossa, foi mal, eu tomei uma bala, tava falando com a minha mãe. Foi mal aí. Galo, dedropa os minhas. Olha, peraí, ô, vou dropar, peraí. Eu nem ensinei com o galo, tá? Eu tô com medo de sair daqui, né? Mano, tem cara, eu não sei nem o... Tá em cima, tudo aqui tem. Ai, caralho. Ai, eu pinei aqui, tentei colocar. Foi. Eu vou usar no churro, meu. Na sua porta, ela, ó. Já sube aqui, meu, o baidão. Nossa, mano, não dá não se... Não, filho da... Tô no raio aqui. Ô, o que é que é esse filho, meu brother? Eu acho que ele... Mostra a data, ele mostra, mas obrigado, desde assim, cara, pela intenção e pela presença, viu? Caraca, eu... Não, explode, cara. Explode, joga todo mundo no chão. Opa! Ah, meu Deus. Eu caio, eu tô descendo, eu caio, 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 tô descendo. Desce, peraí, eu vou subir. Puts. Aí, ó, tá aqui, tá aqui, ó. Desce, 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 rápido. Ô, Floyd, me manda um convite de amizade que eu aceito em breve, tá, meu queridão? Olha a amizade, galo. Meu Deus. Tem um pro player me carregando. Você tá vendo? E o galo? Ah, é ridículo ainda dançando. Oi, amor. Você não tem nada, não? Eu sou o grande? Eu acho, eu não sou. Combinado. Ô, gente, eu já aceito um pedaço de geleia de mocotó. Eu acho que não deu tempo. Foi tão, aquele rajadão nervoso. Coitadinho. Bora retornar pro lobby e abrir a nossa sala personalizada, beleza, gente? Um abraço pra vocês aí. E até daqui a pouco. Vai ser dupla primeiro? Galo, você pode mandar um salve para o Warner. É o Warner ou o Warner, o Edu? Opa, sinto o cheiro de Clash Royale. Ô, galo, tu não joga mais com a Shelly. Cara, eu nunca tive muita paciência pro Clash Royale assim. Eu até jogava antigamente, mas, pô, você vai enfrentar. Os necos é apelão demais, galera. Isso me dá uma raiva desgraçada. Você tá com a partida, quase ganha. O filho de uma erga, tipo, bota um golem do tamanho do World Grand Center ali, que ele destrói tudo seu com uma facilidade. Fala, meu Deus do céu, cara, que é isso? Aí eu peguei e parei de jogar, mas em breve eu vou tentando voltar. Que é um jogo divertido, cara. Um jogo bem legal. Dá umas feitas assim. Vai ser solo porque eu acho que ele tem gente suficiente pra fazer dupla ainda, tá bom? Ô, eu vou ganhar. Tá bom, eu vou tomar, eu vou tomar, eu vou pegar um grupo aqui. Um beijo pra vocês, pode deixar que é o kit, tá, gente? Beijo pra vocês, até daqui a pouquinho. Beijo pra vocês, beijuda. Vamos lá, negada, obrigado de coração pela presença de vocês. A gente já tá com 18 likes, então você que ainda não deixou o like, corre que dá tempo, tá? Falta pouco, faltam só dois likinhos aí pra gente chegar nos 20, tá? Eu agradeço muito a todo mundo por dar essa moral pra gente. A senha vai ser poder, porque o poder está... Né, cara, o poder... Não, peraí, eu escrevi o quê aqui? Eu escrevi qualquer coisa. Poder, você gostou de geleia? Você é lindo demais, cara. Você é o nosso campo bonito, dá beijo, papai. Gostoso. Ô gente, o ButtHead ainda tá aí. Manda um salve pra Fernanda. Ô Fernanda, tá salvadíssima. Obrigado pela presença, viu? Tamo junto. E é toy. Seja bem-vindo à nossa live, meu querido. Machuquei. Você se machucou. É verdade. É? Você é lindo. Sim. Sabia? Maravilhoso. Ô gente, deixa eu contar pra vocês uma coisa aqui interessante. Não sei se vocês sabem. Vocês que não conhecem o Binados, me seguem lá no Instagram que vocês vão ver. Domingo a gente vai fazer uma live e eu conto com a presença de vocês. A live vai... Tá ao vivo? Parece que tá mesmo? Estamos informando os seguidores. Aí, entrou. Ó galera, quem tá entrando aí, ó. Por favor, não fica fazendo ligação não. Porque aí vai atrapalhar o sorteio aqui. Beleza? Aí, ó. Quem tiver entrando já vai mandando salve aí que eu vou fazer o sorteio aqui agora. Vou tirar minha cara feia, viu? Ó, tá aqui todos os comentários carregados, ó. Foram 3.347 comentários. Peguei aqui da... Página oficial da Dante Tubarão. E aí, Léo? Seu fuleiro. Relo do não sei o que, do sei das quantas. Tá, pô. 34 pessoas já, 35. Espera mais ou faz logo? Será que eu faço logo o sorteio? Ou eu espero mais gente entrar? Vou fazer logo. Não, galera. Não dá pra participar, não. Tem que ser só eu mesmo que contou de sorteio. Então, vamos lá. Eu vou fazer... Vou sortear o número aqui. Calma aí que eu tô sem a mão aqui. É foda de ficar gravando. Tá com o assistente. É. O assistente aqui tá desanimado, viu? Vamos lá, então. Vou só achar o número aqui, ó. Pô. Eita. Qual é o nome aqui? Do número sorteado? Ó, quem foi sorteado foi o Pablo Henrique 3515. Ele marcou só uma pessoa. Tinha que marcar três, não era? Tá um sorteio de novo. É, ó. Ele marcou só uma pessoa. O certo é marcar três amigos, entendeu? Por comentário. Então, vamos desconsiderar aí. Vamos fazer a sorteagem novamente, cara. Ó, sortear outro número. O correto é marcar três pessoas, viu? Ele não marcou, ó. Só marcou um. Então, vamos lá fazer o sorteio novamente. Deixa eu ver aqui agora quem foi. Foi o Tiaguinho Lima 3949. Ele marcou uma pessoa, duas pessoas, três pessoas. Ele tá correto, viu? É, vamos ver se ele tá seguindo aí a galera, mano. Deixa eu ver. É, Tiaguinho Lima. Assistente, dá uma agendinha aqui. Fica gravando aí. Enquanto eu vou dar uma procurada aqui. Tiaguinho Lima 3949. Estou no clínico errado. Calma aí. Tiaguinho Lima. Vamos voltar aqui. Ah, é Tiago com TI. 3949. Já achei o cara aqui, ó. Não sei. Ó, Tiaguinho Lima 3949. Então, a regra era o quê? Ele já marcou as três pessoas, certo, né? Já tô vendo aqui que ele tá seguindo a dente do barão, que é o principal. Vamos ver seguindo aqui. Ó, ele tem que... E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. E aí E aí Então eu vou assistir um sorteio ali pra ver se eu ia ganhar E aí 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 Te favorece Tu vai ter mais possibilidades E eu tento fazer de uma forma Com que todos aí Tenham chances de ganhar Que é o caso do esconde-esconde Porque o esconde-esconde Não vou favorecer só quem é pró Quem conseguir ganhar, leva Caraca, os caras estão bem escondidos Galera, é só mandar convite que eu aceito, tá bom? Esse é esconde-esconde, Gabriel Meu esconde-esconde, ele funciona assim Tu pode se esconder E por mais que eu te ache Tu pode construir Tu só não pode revidar o ataque Entendeu? Tu só não pode revidar o ataque Mas tu pode se esconder Pra tentar fugir de mim Mas onde que esses caras estão, velho? Caraca, na moto? Como que tu quer jogar na moto? Tu vai conseguir jogar na moto? Cadê esse pessoal, velho? A safe tá fechando E cadê os caras, velho? Olha o que abandonaram aqui, velho E aí, E aí, Iago, como é que você tá, meu querido? Mano, isso aqui é esconde-esconde, mano E na próxima a gente vai fazer personalizada Ah, onde estão esses caras, velho? Tá cara pra cá E isso eu sei Jacaré, tio, tu tem canal, mano? Achei um Tem mais um aqui Tem mais um aqui Hummm Pulou bem na hora o safado, velho Caraca, velho Caraca, velho Tava cheia, muita Obrigado. É, eu acho que o Stealth acabou o material do Stealth, hein, Stealth? Tava cheia a moita, velho. Tem cara aqui ainda, velho. Os caras só vai construindo. Tava cheia. Tava cheia. Tava cheia. Vamos lá. Está com medo? Está correndo o pagode, Maré? Manda a busca! Nem sentiu o cheiro! Aê, um, dois, vai! Está puro mendigo! Sai daí, braço de violão! Tu não puxa nada! Ai, toma, coxa de pepira! Um, dois, vai! Dali, Maré! Caiu o pedelo, vacilão! Não dá pra ele. Se ele cantar, vai sempre voar pra mim. Ê, está chocando! Toma que é de graça! Bota outra, pato! Um, dois, vai! Medo, dá linha! Aê, é a braçada mortal, meu garoto! Um, dois, vai! Tá maluco, cara? Muito pro chão, tem paramento de mão. Eu isolo meu peão. Tá, 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 tá! Eu sou o... O pessoal está muito bom! Cola de trigo e macarrão! Um, dois, vai! A mão vai tomar sacode! Eita, menino! Não vem de faca que eu já soube, hein? Um, dois, vai! Vai, caiu! Fora, Marimba! Fora, meu pobre! Tá com medo? Tá com medo, tá com medo, mané! Porcelia! Só chora quem voa, mané! Música! Música! Aê, tá com medo? Vem de particular! Toma essa latada pra cima, na cara! Bota outra, patinha! Sai daí, braço de violão! Tu não puxa nada! Tomou dormindo! Um, dois, vai! Não dá pra eles, que eles tentarem, vai sempre voar pra mim! Ê, tá chocando! Vacilou, hein, menor! É o bicho! Aê, que que foi isso? Tá com medo? Dá linha! Tá maluco, cara! Muito pro chão, tem paramento de mão! Luiz, sobe o meu peão! Toma, toma, toma! Caiu de cara, amigão! Uaaaa! Seu serau tá muito bom! Cola de trigo e macarrão! A mão vai tomar sacode! Vai, cagão! Toma, galo! Toma, galo! Cola, marimba! Um, dois, vai! Bota outra! Tá com medo? Tá correndo com a gordo, mané? Um, dois, vai! Manda a música! Bebe! Faça outra, menor! Um, dois, vai! Vai, garoto! Aê, tá com medo? Vem pro particular! Um, dois, vai! Toma, bebezão! Tá puxando que nem uma boneca! Sai daí, braço de violão! Tu não puxa nada! Vixe! Que largada! Um, dois, vai! Pra mim, hein, mané? Agora eu vou na mão, hein! Não dá pra eles! Que eles tentar, vai sempre voar pra mim! E aí, tá chocando! Tá com medo? Dá linha! Tá maluco, cara! Muito puxão, separamento de mão! Eu isolo meu peão! Dá outro, rapatinho! Meu serão tá muito bom! Cola de trigo e macarrão! Um, dois, vai! Pegue outra, meu pregui! A mão vai rolar essa sorte! Que passagem foi essa, Jesus? Um, dois, vai! Vai, cagão! Tá com medo? Tá correndo o pagode, mané? Vai, cagão! Nossa, velho! Caiu, hein! Manda a busca! Oh, oh, oh! Larga ali, larga ali! Larga ali que eu vou ali buscar a tua lata, hein! Nossa, que tapa! Aê, tempo mesmo! Um, dois, vai! Oh, oh! Nem sentiu o cheiro! Um, dois, vai! Cai daí, papão! Tu não puxa nada! Calil, mané! Tá puro, meu Deus! Ai, toma, coxa de pepira! Não dá pra eles, se eles tentarem, vai sempre voar pra mim. Eeeh, tá chocando! Saiu o pedelo, vacilão! Toma que é de graça, bota outra, passou! Um, dois, vai! Eeeh, é a braçada mortal, meu maluco! Eu isolo meu pinhão! Eita, 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 eita! Eu sou o homem má! Seu seral, tá muito bom! Um, dois, vai! Bola de macarrão! Na mão vai tomar sacode! Eita, menino! Não vem de faca que eu já sopa, hein! Um, dois, vai! Vai, meu pá! Vai, cagão! Um, dois, vai! Vai, mané! Conselhinha! Um, dois, vai! Vai! Só chora quem voa, mané! Fora, marinha, pá! Na conta digital, pá! Tá com medo? Vem para o particular! Ah, tá com medo? Vem para o particular! Daí, braço de violão! Tu não puxa nada! Fica ali, ô mané! Não dá pra eles, o que eles tentarem, vai sempre voar pra mim. Êêêê, tá chocando! Êêêê! Tá com medo? Dá linha! Tá maluco cara, muito pro chão, separamento de mão, eu isolo meu peão. Meu serau tá muito bom! Cola de trigo e macarrão! Um, dois, vai! Vai! A mão vai tomar sacode! Vai cagão! Toma essa latada pra cima na cara! Bota outra, patinho! Tá soltando o puro, tá? Fala marinha, amor! Tomou dormindo! Vai cagão! UUUU! Vacilou aí, menor! É o bicho! Tá com medo? Tá correndo o pagode, mané? Um, dois, vai! Manda a busca! Aê, tá com medo? Vem pro particular Tá aí, braço de violão Tu não puxa nada Ai, que foi isso? Um, dois, vai Dali, amarela Toma, toma, toma Caiu de cara, amigão Não dá pra eles Que eles tentaram Um, dois, vai Pra mim Ê, tá chocando Um, dois, vai Tá maluco, cara? Tá muito pro chão Tem paramento de mão Eu isolo meu peão Aê, tá maluco, meu amor Meu serau tá muito bom Cola de trigo e macarrão Vai, garoto A mão vai com o sacoge Vai Vai, cagão Toma, bebezão Toma, bebezão Tá puxando que nem uma boneca Fora, marimba Fora, marimba Tá com medo? Tá correndo o pagode, mané? Vixe, que largada Que largada Rodobusca Rodobusca Um, dois, vai Aê, tá com medo Tá com medo? Vem pro particular Agora eu vou na mão, hein E do meio pro final Só ia pra onde ela tava Tava dando porrada Eu esclarei Eu me mando na unha Desde que ontem eu me soltei Não tava com setor E eu esclarei Não me mando embora Eu sou preso na sua vida Nessa liberdade provisória Que me aceita de volta Eu me parei Eu me parei Pra voltar Eu me mando na unha Desde que eu tava Sorteio Eu tava com setor E eu me parei Pra voltar Não me mando na unha Vai ter que me aceita de volta Vai ter que me aceita de volta O bagulho não sai não, Lud Aí eu saio Eu me mando na unha Eu me mando na unha Eu me mando na unha O bagulho não sai não foi Eu mando na unha